Meus amigos, eu venho aqui pra dar um recado pra vocês sobre esse produto aqui ó, que tá sendo vendido na internet São os dentes, né? Pra quem tem falha dentária, né? Pra quem tem os dentes meio amarelo igual o meu Que eu fumo, né? E faço limpeza, demora eu fazer Então eu queria ter uns dentes da hora, eu vi na internet, me apaixonei e comprei Inclusive eu indiquei pra alguns amigos, né? Depois eles deram sorte que o meu chegou primeiro Aí depois eu contei a verdade pra eles, botei aqui, tirei foto e tal Eu falei, putz, eu vou comprar porque eu danço na noite, né? Vou me divertir Eu queria chegar nas baladas assim, né? Dente clarinho, igual na propaganda, né? O pessoal bota assim, show de bola Aí eu pensei, putz, vou arrebentar, maluco Agora eu vou pôr pra vocês, pra vocês verem como é que é Vocês vão ver Ó, essa é a parte de cima superior Cara, tem condições de você sair na rua Que essa porra Galera Não compro Eu perdi 120 reais Cara, eu rio muito Tá parecendo o Silvio Santos Véi, não compra Se você comprou, cancela Essa parada, o bagulho não para Não tem nada a ver Cara, eu tô Eu podia ter bebido os 120 reais de cerveja Cachaça Ter me divertido Aham, maluco Du Cara, tem condição de chegar na balada desse jeito? Ó, Henrique Você falou que ia comprar, cara Não compra não, maluco 120 reais, cara Maluco É muito Então é a dica Não compra essa porra não, doido E se você comprou, cancela Pessoal chegando na balada Assim Tá, 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 tá Pra dar um beijo na mulher Arranca o bagulho Véi, tchau Não compra essa bodega Porque o bagulho é muito feito Pra ser um Silvio Santos A boca de peixe A boca fechada Agora aberta Você não consegue nem falar, maluco Vejo, vejo, vejo E não compra essa porra não Pelo amor de Deus Tchau, tchau Ó, essa parada aqui, ó Tchau 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 Tchau